Fala pessoal, chegamos aqui com grandes novidades e coach. Eu quero pedir para vocês, se inscreva no canal, like nesse vídeo, responda para mim qual a sua expectativa e coach. Você que não conhece esse ativo, galera, no canal tem a lupinha, você digita e coach, tem muitos conteúdos, o canal está acompanhando e coach há meses e hoje nós estamos trazendo aqui o Silvio, que é um dos devs da e coach. E antes de eu passar a palavra a ele, eu quero mostrar para vocês a comunidade e coach que está bombando 2.783 membros, 221 online. O que eu fiz? Coloquei esse link na descrição deste vídeo para vocês entrarem junto com o canal e acompanharem as informações. Por que? Olhem só, galera, o canal está em muitos grupos lá no Telegram e nós estudamos os ativos e trazemos aqui para vocês, tá? Um conteúdo bem bacana e a e coach, nessa semana, vem sendo um dos destaques novamente em questão aí a comunidade, em questão a utilidade do ativo, a proposta, o objetivo, muito top. Galera, link na descrição, agora sim, eu quero dar um bom dia, boa tarde, boa noite ao grande Silvio, um dos devs, lembrando que os devs da e coach são públicos, estão lá no grupo, junto com uma equipe toda, tirando as dúvidas da galera toda. Então, assim, eles esclareceram muita coisa para o canal, como se isso não bastasse. Hoje o Silvio está conosco. Silvio, seja bem-vindo ao canal, muito obrigado por ter atendido aí o nosso pedido. Eu que agradeço pelo convite e qualquer outra oportunidade pode estar me convidando aqui e, se possível, estarei aqui presente mais uma vez. Eu gostaria de dar um bom dia, boa tarde e boa noite para todos que nos assistem aqui. Agradecer mais uma vez a oportunidade e agradecer a comunidade que está nos apoiando nesse momento. Bom, em primeiro momento, eu gostaria de falar da novidade. Nós conseguimos o selo do KYC na Pink Sale e agendamos já a nossa pré-venda pública na Pink Sale. Vai ser no dia 28 às 19 horas, horário de Brasília. Então, outro ponto muito importante, a Private Sale, ela se encerra dia 22 às 23h59. Então, quem conseguiu comprar até o dia 22 às 23h59, tudo bem. Quem não conseguir, apenas na Pink Sale. Após a Pink Sale, apenas na Pancake. Quando será a Pancake? 24 horas após encerrar a Pink Sale. Então, a notícia hoje mais importante, nós conseguimos, com o apoio da comunidade, com a ajuda de toda a equipe, fazer mais esse ponto. Nós estamos subindo degrau por degrau e temos o pensamento positivo de continuar esse crescimento gradativo. Nós não pensamos em crescimento exponencial muito rápido. Nós não queremos ser aquele token hypado. Nós queremos ser aquele token consistente. De maneira que nós vamos fazer as entregas sempre da melhor maneira para que isso sempre mantenha o nosso gráfico consistente, sem muitos dumps e sem muitos pump exagerados. porque nós sabemos que podem ocorrer grandes correções com grandes pumps. Então, nós vamos tentar ao máximo buscar e fazer a melhor entrega possível para a comunidade. E outro ponto. Convido todos a conhecerem o nosso projeto. E como o Josemã, outro de nossos devs, vive falando, eu convido a vocês não entrarem no nosso projeto se vocês não o conhecerem. Nós queremos que entrem pessoas que estudem o nosso projeto e realmente conheçam. Nós não estamos aqui para vender uma ideia de lucro rápido, de ganhos fáceis. Nós estamos aqui para vender um projeto consistente. Por isso, nós trazemos a nossa comunidade para perto de nós. Nós procuramos ouvir muito nossa comunidade. Então, qualquer problema que vocês encontrem, qualquer sugestão que vocês tenham, qualquer dúvida, vocês podem estar chegando na gente que a gente vai ouvir vocês. Os devs, como foi dito, estão no grupo. Nós estamos ouvindo. Caso nós não estejamos presentes, pode estar mandando uma mensagem no nosso privado. Nós vamos responder. Lembrando que os devs, nós não chamamos ninguém no privado. O contato tem que partir da comunidade para a gente. Isso evita fraudes e golpes, que é uma coisa muito recorrente no mercado. Então, quem tiver qualquer interesse, por gentileza, procure um de nossos devs. Temos o Vanisson, que é o VN, o Josemã, o Alexei e eu, Silvio. Temos agora duas pessoas que estão no nosso suporte, que é o Renato, que cuida da parte internacional, ele fala alguns idiomas, e o Matheus, que também dá o suporte no grupo de Telegram brasileiro. A nossa equipe está se estruturando, nossa equipe vai aumentar conforme o tempo passar e conforme o crescimento do projeto também. O nosso projeto, de maneira bem sucinta, ele visa trabalhar como forma de pagamento na rede da Cote. Essa foi a ideia, porque eles já têm uma parceria com a Simplex, onde vão trabalhar com cartões de débito da bandeira Visa. Então, nós enxergamos essa possibilidade de incluir a Cote como forma de pagamento, de maneira que vai pegar um atalho, por assim dizer. Mas não é só isso. Nós focamos muito na interoperabilidade das blockchains, que é uma coisa relativamente nova. Está começando a ganhar um pouco de força agora. Enxergamos essa oportunidade e queremos ser um dos pioneiros, a estar trabalhando nesse aspecto. Então, nós visamos fazer com que a Cote trabalhe em diversas blockchains. A primeira que nós estitulamos é a da Cardano. Caso ela esteja preparada e suporte com as taxas, tudo funcionando após a atualização Alonso, nós estaremos indo para a rede da Cardano. Caso esteja sobrecarregada a rede com problemas, nós estaríamos indo para a rede da Avalanche. Isso já foi conversado com a equipe e já estamos passando para a nossa comunidade. Quando isso vai acontecer? Meados de outubro a novembro deste ano. É um dos pontos que nós estamos propondo. Mas para que isso aconteça de maneira simples, fácil e orgânica, nós precisamos do apoio da comunidade que entendam. É um projeto a médio e longo prazo. Não é um projeto focado a hype e crescimento explosivo. Nós queremos um crescimento maduro, um crescimento consistente, de forma que não vá prejudicar nenhum dos nossos investidores. Vocês vão saber todo o projeto e tudo o que estamos fazendo. Vamos ter amas semanais para ouvir a comunidade. Tanto opiniões como sugestões. Então, estamos aqui abertos e o token não é só nosso. É de toda a comunidade. E a partir desse ponto, quando fizermos o crocheting, também já buscaremos estar fazendo uma DEX na rede BSC. Porque a partir desse ponto, nós não prometemos renda passiva para ninguém. Não prometemos nenhum tipo de ganho. Nós prometemos que vamos nos esforçar para entregar o que estamos propondo. Então, vamos desenvolver a DEX, pois a partir do momento que fizermos a crocheting, como é outra rede, não será mais possível pagar a reflexão em coach. Que hoje nós vamos estar pagando uma reflexão em coach. 6% das taxas na compra são para reflexão. E 10% das taxas na venda são para reflexão. E isso é distribuído para os holders. Até o final do ano, quando fizermos essa DEX e essa crocheting, não será mais possível pagar exatamente pela interoperabilidade e a interoperabilidade da rede. O contrato da rede BSC, ele não vai conseguir pagar reflexão para o contrato de outra rede. Da mesma forma que o contrato da outra rede não vai pagar para a rede BSC. Então, para evitar esse problema, nós já deixamos bem claro. Não somos um token que vai prometer renda passiva eterna. Quem entrar no início vai estar ganhando reflexões. No futuro, isso não vai acontecer. As taxas serão regressivas com o passar do tempo. Pois sabemos que para entrar em uma exchange, uma corretora grande, o token não pode ter taxas. Então, nós já temos toda essa mentalidade e já passamos de forma transparente para toda a comunidade. Somos uma equipe séria e procuramos o apoio da comunidade. Então, eu proponho aqui não comprem o token sem estudar o projeto. Conheçam a comunidade e não comprem ainda mais de forma nenhuma se algum deve chamar vocês ou alguém da equipe, porque nós não fazemos isso. Nós zelamos pela nossa comunidade, pois por isso trabalhamos dessa forma transparente. Qualquer dúvida, pode procurar alguém da nossa equipe que nós estamos aqui para sanar. E vai ser bem comum vocês nos verem por aí, porque nós somos realmente públicos e nós somos um token já com KYC. Então, nossa identidade é confirmada. Somos pessoas reais. Então, qualquer dúvida, pode estar falando com a nossa equipe. Nós estamos abertos para ouvir toda a comunidade. E agradeço mais uma vez aqui ao Gênesis Canal por estar nos recebendo. Muito bom, grande Silvio. Gente, então, ressaltando aí a todos como está em nossa tela, pré-venda dia 28 de janeiro às 19 horas na Pink Sale, que é recomendadíssima aí. A galera tem uma certa confiança, até por causa disso, né, Silvio? O Kaique Lonset, ou seja, só participa da Pink Sale quem registra o Kaique Lonset. O que seria isso? É a comprovação da identidade, documentação dos devs e tudo mais. Então, bem bacana aí essa questão que a Icote adotou, né? Esse caminho que ela vai trilhar, que é um caminho bem bacana e nós achamos também muito interessante o que você disse na questão do crescimento da valorização do ativo, que nós, como aqui do canal, conhecemos muitos ativos, né? E esse crescimento é o crescimento saudável, ou seja, o ativo tem que ter uma constância no crescimento, não crescer tudo de uma vez, porque depois vai ter a correção. E na constância, não. Na constância, ele vai crescendo quando você olha, passou-se aí um, dois, três meses, ele já está muito mais além de que quando você conheceu. Então, bem bacana e também quero agradecer mais uma vez você aí por ter aceitado o nosso convite. Quero dizer para o Silvio que o canal vai continuar monitorando tudo lá da Icote e a qualquer momento nós voltaremos com mais conteúdos Icote. Silvio, mais uma vez, obrigado. Despeça aí do pessoal e vamos junto. Eu agradeço vocês e só mais um adendo. Essa parte de crescimento saudável, no nosso equipe, a gente tem um grafista com mais de 15 anos de experiência, professor de derivativas e ele vai estar focado nisso. Ele vai ser o responsável por fazer o estudo, vamos estar passando o estudo do nosso ativo na comunidade. Então, eu venho aqui agradecer e peço mais uma vez. Deem apenas uma chance e conheçam o nosso projeto. Entrem no grupo e façam todas as perguntas que vocês tiverem. Obrigado, Gênesis Canal. Obrigado a todos que nos assistem e se inscrevam aqui no vídeo porque Gênesis Canal é um canal sensacional e é nosso parceiro. Valeu, gente. Abraço.